Oi gente, eu de novo e vou fazer uma música aqui pra vocês porque eu conheci uma pessoa incrível, Luke, que canta pra caramba, lindamente, toca lindamente também ontem passamos a tarde cantando aqui, rindo bastante e ele cantou uma música na primeira vez que eu conheci cantou uma música chamada Talismã, do Leandro e Leonardo e aí me lembrou, ele sempre traz algumas coisas lindas do fundo do baú e que mexem com o nosso coração e me lembrou dessa música que fala de despedida e me lembra de tias minhas que gostavam bastante do Leonardo e da minha mãe, da minha infância também, da minha avó que gostava bastante e tem uma tia minha que já foi, uma avó minha que também foi e aí eu queria fazer homenagem a elas e a todo mundo que já teve que dizer adeus pra alguém com essa música aqui não aprendi dizer adeus não sei se vou me acostumar olhando assim nos olhos teus sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar não tenho nada pra dizer só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor apesar de tanto amor vai ser melhor assim não aprendi dizer adeus mas tenho que aceitar mas tenho que aceitar que amores vem e vão são aves de verão se tens que me deixarem que seja então feliz não aprendi dizer adeus mas deixo vocês sem lágrimas molhar se o adeus me machucar o inverno vai passar me apaga a cicatriz não tenho nada pra dizer só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor apesar de tanto amor vai ser melhor assim não aprendi dizer adeus mas tenho que aceitar que amores vem e vão são aves de verão se tens que me deixar que seja então feliz não aprendi dizer adeus mas deixo vocês sem lágrimas molhar se o adeus me machucar o inverno vai passar me apaga a cicatriz beijo curtem o canal curtem, dê um like aí se inscrevam no canal sempre vocês vão receber novidades